Ah, se liga meu parceiro, que eu mando no instrumental, quem chegou agora, sarrador, profissional, minha mãe me disse que eu sou sagaz, ela não me disse filho, não bebe demais, mas eu falei mãe, eu mando proceder, bebi demais, fui até o amanhecer, fui chegando em casa, na rima improvisada, ela me pegou no pulo, me deu uma vassourada, fui ali na cozinha, comer um biscoito, ela não feliz, me deu um soco e me deixou com o olho roxo. Salve, salve rapaziada, Bruno Huberto trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês, é que o bagulho é louco, muito louco, extraor de... Vamos estourar um champanhe. Nário. É água tá rapaziada, nem bebo, só pra fazer uma trulagem, rapaziada, hoje eu vou trular minha mãe chegando na minha casa, né, porque ela dormiu aqui hoje, mas eu vou chegar bêbado, bibaço, caindo, falando bosta, falando asneira, e certeza que ela vai me dar uma surra, mas daí antes de eu apanhar muito, eu vou ter que falar que é trulagem. Mano, acompanha que tá foda esse vídeo, 100 mil likes, esquece, misturado. Deixa o sininho, arruma um milhão, se preparem pra ver uma das melhores trulagens que vocês viram na sua vida no YouTube. Eu prometo, confia em mim, bêbado do boteco. Chama cachorro. Vamos começar? Vamos, vamos nessa. Mas ela, vou deixar só o finalzinho aqui, ó, da cachaça, pra minha mãe achar que eu tomei tudo. Isso aqui não é flor de verdade, senhor, não acerto mudar? Não é flor de verdade? Não, é mentira. Árvore inteira de mentira? É por isso que tem um cano aqui, ó. Se você molhasse, ia embolorar. Mas o que que tem planta? O que que tá fazendo? Nossa, Jesus amado. Se o irmão passou por aqui, acho. Nossa. Vamos molhar umas plantinhas aqui. Vamos molhar as plantinhas. Tem a pia de ouro ali também, ó. Aqui na verdade é a água aí, só, rapaz. Aham. Aqui, ó, um vaso. Parece que tá mijando, senhor. Quanto que eu deixo, você acha? Deixa eu ver. E o que que eu falo, senhor? Eu começo, tipo... Acha que dá pra você fazer barulho já no começo, sabe? Tomei aquela cachaça. Meu... Não, não fui eu que queria tomar cachaça, não. Fui do cachaça, foi um dos meus amigos. Eu caio no chão. Você cai no chão, faz barulho. E se esparramo no chão. Esparramo? Eu vou fazer uma... Sobe na escada, cai da escada. É... Fica engraçado. É isso mesmo que eu vou fazer. Vai ficar muito legal. Não vejo a hora de trollar ela. Vai ser emocionante. Tô indo, tá? Eu vou então... Não esquece do like. Vai ser a melhor trollagem das suas vidas. Parece que a barra tá limpa aqui, ó. Provavelmente minha mãe tá na cozinha, que eu já escutei. Ela lavando louça, fazendo alguma coisa. Hoje eu vou chegar, vou levar um capote aqui de começo. Vou tentar fazer algum barulho pra chamar a atenção dela. E a trollagem começar. Shhh... Confia no pai. Confia. Pode ir pro seu lugar. Vamos esconder. Vai, vai. O que é isso, moleque? Meu Deus! Ah... Não era pra ter um picado assim, não. Moleque... O que é isso? O que é isso? O que é isso, moleque? Nossa, eu cansei de falar que bebida não presta. Essas coisas não prestam, menino. Eu cansei de falar. Vai ser bem troca. No bar. Tô tudo ficando virando caixão. Não, não vê que você tá bêbado de bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você conta tudo. Quando a pessoa tá bêbada é uma beleza. Ela conta tudo pra gente. Ó. Conta. Conta. Conta, conta mesmo. Eu vou contar, mano. Conta. Eu tô tomando caixaceira. O que você plantou essa noite? Vai falando. Eu tô tomando caixaceira. Ai meu Deus, o seu telefone tá tomando. Eu tô tomando caixaceira. Meu Deus. É porque... É que eu fui. Foi a onda. Foi a onda. Foi a onda. Eu falo tanto para o bebê. Tanto. Tanto. Olha sua cara, moleque. Olha sua cara. Olha. Não falo tanto para o bebê. Não. Não. Olha. Ai, caixaceira. 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 Ai meu Deus. Caixaceira. Cachaceira. Cachaceira. Olha caixaceira. Olha caixaceira. Agora você vai ver a caixaceira. Olha caixaceira. 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 A gente cria fio. Explica tanto. Explica tanto. Não pode bebê. Levanta. Caixaceira. 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 Que você nasceu. Que eu fico falando para vocês. Não bebam que suas coisas não prestam. Me dá uma água. Quer uma água? Você quer uma água? Eu vou te dar uma água. Ai caixaceira. Caixaceira. Eu não fico falando. É bom? Quebra da ponta bacinha? Ei, ei, ei. Drawage. 扛 Pedro. Quebrei minha punha, desgraçado. Não. Feito aqui. nghi um flambor que nos salva. Entra peito. Entra peito! Entra peito! Jó retları legal. Caixaceira. Aia, caixaceira! Ah, caixaaca! Ai caixa. É, caixa. Bate com gosto, senhora, bate com gosto. Senhora, ah não. Ah, mas você bateu de verdade agora. Ah é, pode bater mesmo. Assim você não brinca mais comigo. Seu celular cheguei graça. Ah, eu não vou fazer mais esse celular. Bom, você atrapalhou, ela tava lavando o louço. O melhor serviço dela, você acabou com ela. Perdi até meu sapato. Ah não, desculpa, mãe, agora não aguento. Eu tô espancado, mano. Ué, você rolou na escada fingindo de bêbado, bem? Perfeito. Eu botei a bunda ali no cóccix. É, até falou que quebrou meu c... Nossa, eu não vou fazer mais essas aí não. Eu apanho muito nessas. Tive que cair da escada e me levou na bunda. Para, vai. Vem aqui que eu não aguento quebrar. Não, agora é sério, tá doendo. Ixi, todas as atras foram lá de sem graça. Eu tô com dor de cabeça de tanto que eu segurei minha risada. Nossa, e eu tô com dor de cabeça de tanto levar umas chineladas. Deixa o like aí pra mim, mano, que eu sofri, mano. Ah, essa toalha tem que ser uma vez por ano. Você fica apanhando desse jeito, não dá. Tô todo estragado, tudo arranhado, tudo martelado. Amo vocês, viu? Faço tudo pra vocês, gente. Me dá um abrauzinho, um likezinho aí. Eu acho que ela bateu com tanto gosto em você, senhor. Eu via, sabe? No rosto dela, a alegria dela tá batendo em você. Mais likes. Mais likes. Nossa, que chassa. Vamos ver onde que a minha mãe tá. Não estressa ela, viu? Que o chão não tá boa com você, não. Sai daqui, peste. Acho que eu senti o seu cheiro de carniça.